Fala aí pessoal, quem será que ganhou o sorteio hein? Tô aqui voltando com esse vídeo e primeiro eu queria falar da promoção da GearBest Hoje pra quem não sabe é um dia que é comemorado em todas as lojas chinesas como o maior feriado de vendas Então eles fazem um monte de promoção que é o 11 de novembro Eu venho colocando algumas promoções lá no Facebook Porque ele começou na verdade acho que dia 4 ou dia 5 e vai até o dia 14 Mas hoje é o ponto alto onde eles fazem um monte de promoção Então eu tô só mostrando pra vocês aqui, eu vou colocar os links na descrição Então a gente tem aqui descontos que vão até de 200 dólares Daqui a pouco eles vão colocar aqui descontos pra você Esse aqui vai sair quase de graça, 101 dólares, 200 dólares, 20 dólares, 10 dólares Isso aí tem uma quantidade limitada que eles colocam em determinados horários do dia Chuva de cupons, preços com desconto Então pra vocês que às vezes acompanham o preço que nem eu A Xiaomi M-Box que chegou a custar no mínimo 55,99 quando tava em promoção Ela hoje tá com uma promoção temporária aqui, acho que de 52 dólares, alguma coisa assim Então eu vou deixar aí os links na descrição Até pra ajudar que a Gearbest fez essa parceria com a gente no sorteio Então é interessante a gente ver aí, se tiver alguma coisa que você tem vontade de ter Aproveita hoje porque hoje é o dia de maior desconto São 24 horas que eles falam de flash sale Que vão ter muitas promoções Mi Band e tal Eu vi até alguns anúncios aqui de telefone a 11 dólares É uma coisa absurda Então quem tiver interesse, entra aí, vou deixar o link na descrição E eu queria começar esse vídeo com outra informação Às vezes você quer fazer um vídeo no YouTube Imagina que precisa de um estúdio Porque tem muito youtuber com muitos inscritos que precisa E você só quer compartilhar alguma ideia Que nem eu fiz nos meus vídeos aqui Então eu comecei esse vídeo diferente pra mostrar pra vocês Que o equipamento que eu uso em todos os vídeos Tenho usado e estou usando nesse vídeo É o meu próprio celular Então eu coloquei aqui, essa aqui é a área de trabalho do celular Eu instalei o Nova Launcher Que ele permite que você deite a área de trabalho E pra poder fazer os vídeos Eu uso esse software aqui, PowerDirector Eu acho que eu comprei um pedaço da licença dele Pra poder ter algumas funcionalidades a mais Mas ele é bem simples Você vem aqui, tem a opção de criar o vídeo Depois você adiciona algumas informações Esses que estão com interrogação É porque eu já fiz backup pra um HD E eles não estão mais todas as informações aqui Mas vocês podem ver que todos os vídeos que tem no meu canal Eles estão aqui, eu fiz pelo PowerDirector Então você não precisa de um equipamento robusto Um estúdio pra poder montar os seus vídeos Se você tem uma ideia pra divulgar no YouTube Você pode usar o seu celular como computador E aí você já resolve a sua informação Eu queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado O canal já está com 592 inscritos Então eu até coloquei aí que a meta é chegar nos mil E nunca tive essa pretensão no começo Porque eu comecei só trocando algumas informações A respeito do GPC E de alguns outros assuntos que eu estava acompanhando E hoje eu estou surpreso, feliz De a gente aí ter passado a barreira dos 500 E agora propiciar esse sorteio aí pra vocês O que eu usei pra fazer o sorteio também Alguma informação pra quem às vezes quiser Seguir o caminho Tem um site glim.io Que é usado pela maioria dos youtubers Então você entra nele Tem o site principal Você vai ter que logar com uma conta Geralmente um e-mail E no plano grátis mesmo Você entra aqui Tem a oportunidade de criar Um enquete Um sorteio Como eu fiz E o que vai acontecer Você coloca lá Os prazos que você quer As definições E quando você termina O prazo do sorteio Ele te manda um e-mail Falando Que já terminou Que você tem que escolher o ganhador E você mesmo faz contato com o ganhador Então tá aqui Ele te dá até um resumo Do que aconteceu As entradas que você teve Ele esconde os e-mails Até por questão de privacidade Da pessoa que entrou Mostra aqui da onde que foi E tal E aí você consegue fazer o sorteio Aqui na aba Winners Então a gente vai partir Para o sorteio Da Xiaomi Mi Box Que eu fiz aí Há umas duas semanas atrás Em comemoração Aos 500 Inscritos E talvez até Se chegar nos mil A gente faz um outro E eu queria agradecer De novo a parceria Com a GearBest Agradecer principalmente vocês Dos comentários Que você tem feito As dúvidas Eu tenho procurado Retirar as dúvidas De vocês E continuo à disposição Mesmo fora dos vídeos A comunidade do Facebook Permite um contato Pelo Messenger Que eu já recebi De várias pessoas Eu procuro À medida do possível Responder esse contato Em tempo real Ou mais próximo Que eu consigo Então que vocês Tiverem dúvida De tecnologia Que eu puder auxiliar Puder correr atrás Eu estou aí à disposição Então é a primeira vez Que eu faço esse sorteio Então eu vou fazer E ir gravando Estou gravando aqui No celular Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Esse software aqui AZ Screen Recorder Ele é um software gratuito Você instala no celular Bota para gravar Está ao quadradinho aqui Porque eu não parei ainda E ele vai gravar Tanto o áudio Quanto o vídeo Então quem quiser Também às vezes Gravar a tela do celular Fica aí uma dica De software Mas tem vários Você entra no Google Entra na própria Play Store Ele dá várias opções De software Para poder fazer gravação Tanto de áudio Quanto de vídeo Eu estou usando aqui Um cabo OTG Com mouse Para poder ficar mais fácil Dar uma sensação De um desktop Mas é o meu próprio celular Que eu estou utilizando Vou mostrar aqui de novo Então está aqui A área de trabalho E todos os softwares Que eu uso Tem Netflix Tem o CentOS Que eu mostrei Há uns vídeos atrás Com a Dock O PowerDirector E aplicativos do dia a dia Sport TV Play Aplicativos pagos E gratuitos Porque eu uso No meu dia a dia Então não tem nada De fantástico No equipamento Que eu estou utilizando É só o celular mesmo Então se você tem Uma ideia Para compartilhar No Facebook Não fique esperando Montar um estúdio Você pode usar O próprio celular Para poder fazer isso Então vamos lá Vou clicar aqui No Draw Winner Vamos ver Quem que ganhou Esse primeiro prêmio nosso Ele mostrou aqui Acho que ele faz um filtro Das ações Que eu coloquei E tem aí Ele até identifica Se você usou mais de um e-mail Ou o mesmo usuário Para poder fazer Entrar no concurso Duas vezes Ele identifica Então vamos lá Está contando aqui Então o ganhador É o Sérgio Santos Silva Eu vou mandar um e-mail Para você Sérgio Itabela na Bahia Parabéns aí Pela vitória Eu vou te mandar um e-mail Pedindo os dados Que eu preciso Para poder mandar Para a colega da Gearbest Só reforçando Que o sorteio Era da Mi Box Então alguma taxa Acho que tem uns 15 reais Dos correios Que porventura Venha a ser cobrada E corre por conta Do ganhador Então fica aí Meus parabéns Muito obrigado Por acompanhar o canal Acompanhar a comunidade Lá no Facebook Eu tenho colocado Promoções Descontos Que eu recebo Da Gearbest Esses dias atrás Eu recebi um cupom Da Xiaomi Mi Box Para quem não sabe Já saiu uma versão nova Mi Box S E ela está custando Acho que 89 dólares Ela estava saindo Por 55 dólares Então quem não escreveu Ainda na comunidade Do Facebook É lá que eu estou colocando A maioria dos cupons Até porque Os vídeos Fica mais complicado Da gente poder Ficar editando E lançando vídeo O tempo inteiro Eu não tenho Esse tempo ainda Mas no Facebook Eu coloco cupom Coloco dicas de desconto Quase todo dia Várias vezes na semana Então quem não Inscreveu ainda Vai lá Se inscreve E Sérgio Parabéns mais uma vez Obrigado por Fazer parte do canal Quem não faz ainda Inscreve aí Marca o sininho E assim que possível Vou lançar novos vídeos Então fica esse aí Com o primeiro sorteio Do canal Muito legal E talvez aí Quando a gente bater Os mil inscritos Eu faça um novo sorteio Um abração para vocês Vou fechar aqui o vídeo E um abraço